Olha uma novidade que eu vou mostrar para vocês agora no PH, que muita gente inclusive mandou mensagem para cá pedindo para que a gente fizesse até uma matéria a respeito disso e a gente vai programar isso futuramente. Quem passa ali pelo final da rua João Rus é no coração da Gleba Paliano e vai até o final dela, já viu que tem um empreendimento novo por ali. A novidade é que com essas moradias chegando, vai aumentar muito o fluxo de veículos. Aí nós teremos uma readequação total neste espaço. É abertura de ruas e conexão importante. Então quem chega ali na João Rus, aqueles prédinhos ali, São Pablo, ali para cima você tem um outro. Hoje muita gente está utilizando por ali para sair na PR 445, está fazendo essa conversão. E aqui onde vocês veem esses tubos aí, vai sair uma rua lá no final, essa rua vai conectar com o bairro Água Verde, com aqueles prédinhos do Água Verde que tem ali. Quem vem hoje do Água Verde para a Gleba tem que fazer toda aquela volta, se quiser ir para a PR 445, ali para a marginal da PR 445, onde tem aqueles prédinhos, tem que fazer toda aquela volta. Agora não. Eles vão pavimentar esse trecho aí e vão fazer a abertura de várias ruas. É um projeto que a Prefeitura já tinha colocado na previsão, nas suas diretrizes, mas com este empreendimento de uma construtora famosa aqui da cidade, importante da cidade, essa construtora já está fazendo as readequações que foram impostas pela Prefeitura nesse projeto. Inclusive eu vou mostrar para vocês o mapa que tem, onde está em azul aqui, Marquinho, pode encher a tela aqui para a gente? Gente, aqui vocês vão entender, essa azul aqui é a Rua João Rus, ali na Gleba Palhano. Ela sai ali do Shopping Aurora, vai, vai, vai até chegar lá perto da marginal da PR 445. E hoje, quando você chega no final da João Rus, hoje, acaba o asfalto, você pega Martinho Lutero e para entrar na marginal da PR 445, você tem que voltar um pouco como se você estivesse indo na contramão, isso vai acabar. Ah, eles vão asfaltar aquele pedacinho ali que vai desembocar perto de um ponto de ônibus, né? Eles vão abrir o terreno e a João Rus vai sair direto aqui na marginal da PR, aqui ó, aqui é a marginal da PR 445, aqui vai para a UEL, esse sentido vai para a UEL. Essa é a Rua João Rus e essas ruas aqui, ó, essa aqui vai ser pavimentada, que a gente mostrou na imagem, e vai fazer a conexão com o Água Verde. Isso vai ficar muito bom, muito bacana, para quem passa por ali todos os dias, tanto para acessar a PR 445, né, via marginal, ou para ir para a Gleba ali, para aquela região também, vai ficar muito bom. É uma reivindicação antiga, aquele fechamento do Água Verde realmente complicava o fluxo de veículos por ali. Nós vamos trazer, inclusive, qualquer dia desses, o secretário João Versosa, que me deu essas informações, me passou esse projeto para a gente entender o que estava acontecendo por ali.